Deus existe em mim Deus existe em você Deus existe em tudo Deus existe no mar Ele existe nos pássaros Quando está a cantar Ele existe no vento Quando está a sobrar Ele existe na chuva Que o mundo vem molhar Ele existe nas flores Na beleza do jardim Deus existe em você Ele existe em mim Ele existe no homem Que é sua semelhança Ele existe no sorriso De uma criança Deus existe em mim Deus existe em você Deus existe nas estrelas E também no luar Ele existe no sol Quando está a brilhar Ele existe nas nuvens Ele existe nas nuvens E também no trovão Ele existe no fundo do meu coração Ele existe em minha vida E também no meu cantar Ele existe no tecido Ele existe no nosso céu Outro Deus Não existe semelhante Ao meu Deus Que fez o imenso mundo E o vasto céu Deus existe em mim Deus existe em você Entrei na igreja, ajoelhei no altar Pedindo a Deus para me ajudar Pois fraquinha eu sou Sozinha não vencerei Por isto aqui estou, Senhor Pois sou em Jesus Encontrei o refúgio Para minha alma se alegrar Pois Ele é o meu Deus A minha salvação Sou Ele, é quem pode me guardar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Seguindo o caminho da verdade Eu verei o céu Com Cristo viverei na eternidade Se até a morte for fiel Além das estrelas eu vou morar Se em Cristo confiar Eu sou tão feliz, você e o Jesus Que para o céu me conduz Seguindo o caminho da verdade Eu verei o céu Com Cristo viverei na eternidade Se até a morte for fiel Quero estar entre os que Cristo chamará-se Vindes, benditos meus Posso ir como herança o seu lugar Que preparado já está Seguindo o caminho da verdade Eu verei o céu Com Cristo viverei na eternidade Se até a morte for fiel 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 Quando Cristo me chamar Nele eu dormirei Eu dormirei E lá no céu Um anjo serei Dormirei 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 Livre de todo o mal Acordarei 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 Cantarei No coro Angelical Mistura Olá 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 Com que você O céu Coincidade Aparei Os olhos Internet E Filhar E Em meu Deus, eu dormirei Esquecerei todos os pesares É um adeus a este mundo darei Dormirei, dormirei Livre de todo o mal Acordarei, acordarei Cantarei no foro angelical Eu tenho um amigo De todas as horas Quando eu estou triste Por mim ele chora Eu tenho um amigo Que está comigo Livrando-me sempre De todos os perigos Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Meu grande amigo Meu grande amigo Que me ajuda É para a cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Meu grande amigo Meu grande amigo Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo Que sempre é Jesus Comigo nas lutas Pra me ajudar Guiando meus passos Para eu não cair Para eu não cair Eu amo a Ele Ele ama a mim Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Meu grande amigo Meu grande amigo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo De todas as horas Quando eu estou triste Por mim Ele chora Eu tenho um amigo Que está comigo Livrando-me sempre De todos os perigos Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Meu grande amigo Meu grande amigo Que me ajuda É para a cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Meu grande amigo Meu grande amigo Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Trilhei Na estrada da vida Cansada Com grandes feridas No meio Desta estrada Uma cruz encontrei Coloquei em meu ombro E a levei A minha cruz A minha cruz Coroa, coroa Eu vou trocar Quando Chegar lá no céu Junto de Deus Vou descansar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Trilhei Trilhei Na estrada da vida Sem forças Sem forças A minha cruz A minha cruz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bíblia 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 Livro sagrado Livro sagrado Bíblia Bíblia Oh, minha Bíblia Bíblia Jesus que guia Os passos meus Bíblia Bíblia O que seria Bíblia 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 Cabo Adalê Onde encontrei Consolação Para Minha alma batida Em ti achei vida Para o meu coração Bíblia Bíblia Oh, minha Bíblia És luz que guia Os passos meus Bíblia O que seria Da minha vida Sem os ensinos Seus Bíblia 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 Música Senhor, és-me aqui 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 A te pedir Misericórdia Para mim Eu sei Jesus Não tenho esperança De encontrar Um descanso para minha alma Eu sei Jesus Sou um jardim Sem flores Sou um rio Sem peixes Eu sei Jesus Não sou ninguém Eu sei Jesus Sou um jardim Sem flores Sou um rio Sem peixes Eu sei Jesus Não sou ninguém Senhor, és-me aqui Senhor, és-me aqui Senhor, és-me aqui Senhor, és-me aqui Senhor, eu sinto Que tu me ouviste Que o meu clamor Chegou até a ti Agora já posso Novamente cantar Esperando Jesus Que em breve voltará Vou levando a minha cruz Até chegar lá no céu Vencendo todas as lutas Para a glória levarei meu troféu Vou levando a minha cruz Até chegar lá no céu Vencendo todas as lutas Para a glória levarei meu troféu Senhor, és-me aqui Senhor, és-me aqui Senhor, és-me aqui Jovem, Jovem Jovem, eu vejo em teu rosto O grande desgosto Que a vida traz Vejo tua alma frita Triste, abatida Procurando a paz Vejo também Em teus olhos Lágrimas A rolar Em desespero A chorar Vejo você No caminho escuro Sem saber Sem saber Aonde ir Sem saber Aonde vai Jovem 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 A sede é Jesus Jovem 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 A sede é Jesus Jovem, hoje é um grande dia E você pode ter alegria Dentro do teu coração Cristo a te chama com amor Vinde, ó pecador E eu te darei salvação Jovem, não tarde a fim Pois Cristo disse assim Vinde, como estás? Mais nova vida terás E pra sempre por Jesus Lá no céu morarás Jovem, Jovem Jovem, aceite a Jesus Jovem, Jovem Jovem, aceite a Jesus Jovem, Jovem Jovem, Jovem Aleluia Pela esperança Aleluia De com Jesus encontrar Aleluia 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 Amém 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 Por que, por que odiar, por que odiar, se Cristo nunca odiou, pois lá na cruz mostrou tão grande amor. Por que matar, se Cristo nunca matou, olha pra cruz, que verde é o Salvador. Por que chorar, se Cristo, por que já chorou, sentiu angústias de mortes e grande dor. Por que sofrer, se por ti, já sofreu Jesus, dê um sorriso, siga agora este caminho de luz. Por que odiar, se Cristo quer te salvar, por que, por que odiar. Por que estás triste, seu sol já brilhou para ti, contempla agora o imenso mar sem fim. Com suas ondas, areia vem molhar, teus passarinhos, o dia vem saudar. Olha o jardim, colhe das flores e rosas a se abrir, desabrochando a sorrir para ti. Olha Jesus, de braços abertos, a te esperar, as tuas lágrimas de amargura, ele quer enxugar. Por que odiar, se Cristo quer te salvar, por que, por que odiar. Música 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 Quando Jesus voltará lá nas nuvens do céu Música Não sei se é de noite ou de dia que ele virá Para buscar o seu povo que está a esperar Ele prometeu que não falhará Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, eu estou a te esperar Vem buscar o Seu povo Para contigo reinar Lá no céu As profecias sagradas Estão se cumprindo Tudo nos mostra bem claro Jesus voltará Nas ruas de ouro Eu quero andar E eternamente no céu Com os anjos cantar Vem Jesus Eu estou a te esperar Vem buscar o Seu povo Para contigo reinar Vem Jesus Vem Jesus